Galera, como vocês podem ver, eu fiz a marquinha, eu sempre tento manter a maçã do rosto, aquela parte mais durinha, por quê? Para o microdermol não ficar bambu, eu estou usando um punch de 2mm, seguro sempre um papelzinho ou um magazine, porque sempre sangra Eu pressiono a pele, por quê? Para não sangrar, eu enfio o punch até o final, tá vendo? Ele vai até o final, eu dou duas voltinhas, puxo e removo a pele, como vocês podem ver A pele saiu, todo o microdermal, ele tem uma base maior e uma menor A base maior sempre tem que ficar para cima, tá vendo? Feito isso, eu vou finalizar o vídeo e já mostro para vocês como ficou naquele vídeo Feito isso, eu vou finalizar o vídeo